Olá, hoje iremos conversar sobre um procedimento que é utilizado pela terapia cognitivo-comportamental para que consigamos nos concentrar e, ao mesmo tempo, há uma possibilidade maior de diminuirmos a nossa impulsividade diante de algumas tarefas. Esse procedimento se chama autoinstrução. Meu nome é Eduardo Medeiro, sou terapeuta cognitivo-comportamental aqui pela Cazuli. O treinamento de autoinstrução foi formulado por Merschenbaum em 1971. Ele consiste em treinar o indivíduo a prestar atenção em um determinado estímulo, de forma sustentada e seletiva, diminuindo também a sua impulsividade e, ao mesmo tempo, aumentando sua assertividade diante de uma tarefa. Além disso, a autoinstrução é de suma importância. Por quê? Porque quando a gente consegue se atentar, de fato, a uma tarefa, há uma possibilidade, há uma probabilidade maior de memorizarmos e de aprendermos um procedimento. Nela também, o diálogo externo e interno é estruturado através da verbalização. Primeiramente, a gente começa a falar em voz alta sobre o procedimento que iremos fazer de uma forma extremamente detalhada e, posteriormente, a gente pode falar em voz baixa e, depois, fazer essa técnica através dos pensamentos, através da imaginação. Lógico que eu vou falar de uma forma mais detalhada como isso vai ser orientado na psicoterapia. O que poucas pessoas sabem é que a nossa atenção pode ser desenvolvida. Ela pode ser treinada. Tanto a nossa atenção seletiva, quanto a nossa atenção sustentada. E, ao mesmo tempo que podemos treinar a nossa atenção, também podemos destreiná-la. Vou dar um exemplo a vocês. Ao mesmo tempo que começamos a ver TV, mexemos no celular, vendo as nossas conversas de WhatsApp e, também, vamos rolar a página do Instagram. Isso tudo faz com que a gente contracondicione a nossa atenção para um determinado estímulo. E, cada vez mais, ela vai diminuindo a nossa atenção sustentada, logicamente. E ela fica dispersa para vários e vários estímulos. Logo, a autoinstrução é direcionada a alguns estímulos prioritários e, ao mesmo tempo, a soluções de problemas. Busca-se, a todo instante na autoinstrução, aumentar comportamentos adequados e diminuir cada vez mais comportamentos inadequados. Isso tudo é feito anteriormente da situação-alvo ocorrer. A criança ou o adulto fala de uma forma alta como ela vai desempenhar aquela tarefa, quais ferramentas ela vai utilizar e, ao mesmo tempo, quais contratempos podem ocorrer diante de uma situação para que ela não seja pega de surpresa e para que ela consiga controlar ao máximo o contexto. Diante dessa situação, é estipulado, junto com o psicoterapeuta, como pessoas mais experientes lidariam ou lidaram com ocasiões parecidas que o paciente gostaria de conseguir ter um bom resultado. Ou até mesmo, esse paciente, como talvez ele lidou com essas situações anteriormente e quais as lacunas ele deixou em aberto para que ele pudesse ou para que ele possa melhorar numa circunstância posterior. Também perguntas instrutivas podem ser utilizadas no treinamento. Por exemplo, como se pode realizar a tarefa? Haveria outra forma de realizá-la? O que mais poderá acontecer? Quais consequências temidas você imagina? Como você lidaria com essas consequências temidas? Quais são as provas, evidências que eu tenho de que algo ruim irá acontecer? Quais são as chances de dar certo? Quais são as chances de dar errado? Você faria o trabalho da mesma forma da próxima vez? E depois, através da interpretação do terapeuta, eles chegarão a um consenso como será feita o direcionamento para aquela situação. Como esse paciente acha mais interessante lidar com a situação, tomando como uma balança as duas atuações. E como eu tinha falado anteriormente, a técnica de autoinstrução precisa ser feita em voz alta, depois gradativamente em voz baixa e até chegar a uma fala basicamente interna, através da imaginação. E a autoinstrução, através da imaginação, se torna um guia para várias e várias tarefas que o paciente ou que o indivíduo vai realizar em sua vida. E quanto mais exaustivo e detalhado for o procedimento, mais chances dele dar certo. Essa técnica pode ser utilizada com pacientes que têm déficit de atenção e hiperatividade, sujeitos impulsivos, sujeitos ansiosos e, ao mesmo tempo, sujeitos que gostariam de treinar a sua atenção e a sua concentração. E também ela pode ser feita em várias situações. Por exemplo, em exames de autoescola, em provas do Enem, de vestibular ou até mesmo de concursos públicos, em receitas culinárias, entre outras situações de vida. Conseguimos perceber que quando planejamos algo de uma forma bastante detalhada, de uma forma bastante criteriosa, temos uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de êxito na tarefa. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comenta e se inscreva na nossa página. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri